A Secretaria da Saúde do Piauí confirmou a primeira morte por chikungunya deste ano aqui no Estado. Desde 2018 não acontecia óbito pela doença no Piauí. A vítima foi uma adolescente de 14 anos que estava em tratamento no Hospital Regional Justino Luz, em Picos. E é pra lá, pra Picos, que nós vamos agora falar ao vivo com a repórter Júlia Borges, que vai trazer pra gente mais informações. Oi, Júlia, bom dia pra você. Bom, além dessas informações que a gente já tem, um adolescente de 14 anos na cidade de Jaicós, que já fazia tratamento aí no hospital, infelizmente veio a óbito. O que mais você pode acrescentar pra gente? Bom dia, Nájila, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Nájila, o paciente havia feito um teste na rede particular e esse teste havia dado positivo para chikungunya. Mas, infelizmente, ele veio a óbito no dia 3 de junho e o hospital, como protocolo, o Estado exige como protocolo um teste de contraprova. Então, como ele estava internado aqui no Hospital Regional Justino Luz, em Picos, o hospital fez uma coleta, enviou para o Laboratório Central do Estado, aí em Teresina, e ontem à tarde veio a confirmação de que realmente a causa da morte do adolescente foi chikungunya. O adolescente é natural de Jaicós. Ele deu entrada aqui no Hospital Regional Justino Luz no dia 29 de maio, apresentando sintomas como vômitos, dor na região cervical, dor de cabeça. Infelizmente, esse quadro evoluiu e ele veio a óbito no dia 3 de junho. Nós conversamos com o coordenador de vigilância epidemiológica do município de Picos, Robson Cleiviana, que tem mais informações para a gente. Nájila, vamos acompanhar. Hoje recebemos o resultado do exame, que foi liberado pelo LACEN, confirmando o óbito de um adolescente de 14 anos da cidade de Jaicós, por óbito chikungunya. Ele vinha relatando sintomas de febre, cefaleia, dor na região cervical, e aí suspeitaram que fosse meningite. Mas aí, quando fizeram o exame para meningite, foi descartado. Então, fizeram a pesquisa para dengue chikungunya. Então, fizeram o resultado, um teste rápido, e aí deu positivo para chikungunya. Mas como a gente trabalha pelo Ministério da Saúde, ele recomenda que seja feita pela Elisa, então a gente mandou a amostra de sangue dele para Teresina para confirmar ou descartar o caso. E aí, nesse caso, foi confirmado o óbito de chikungunya. Vale lembrar, Nájila, que aqui em Picos, no Hospital Regional, no dia 15 de maio, uma idosa de 71 anos, natural do município de Peonono, veio a óbito por dengue hemorrágica. E aí, agora, em menos de um mês, esse adolescente de 14 anos também veio a óbito aqui no Hospital Justino Luiz por chikungunya. Nájila.